O mais bonito e moderno hospital do Brasil é o Zé Gomes que está de volta. Zé Gomes é 14. Domingo, acorde bem cedo, faça uma oração, vá para as urnas, digite 14 por fim. E quem falou daquela fumaça minha, eu? Já vai, né? Nossa, que coisa. A CIDADE NO BRASIL É tiro? É tiro!